hora das gostosuras da pane de Nani ó eu e a Fê devidamente protegidas tem que ser né gente festa junina chegando não é a gente não precisa deixar de comemorar olhem o kitzinho que a gente pode pedir aqui para pane de Nani ou então as avós mandarem presente para os lefos não é e já vem prontinho até com esse paninho gente para dar aquele clima de festa de Nani não é uma graça não a pane de Nani sempre trabalhando e oferecendo coisas que a gente vê que junto dessas delícias vem carinho junto não é Fê essa que é a diferença né essa aqui é a diferença a pane de Nani que não parou nunca ó separamos aqui uma bandeja de cucas mas assim ó não é qualquer coisa não porque eu não gosto de qualquer coisa essa aqui é hiper hiper recheada bem fofinha ó bem açucarada em cima tem de uva tem de doce de leite requeijão o que mais? coco coco a tradicional goiabada e essas aqui tem todos os dias não a gente não tá fazendo todos os dias porque são muito é muita variedade de produtos e é tudo novinho né tudo novinho assim ó gente para quem pede no delivery a pane de Nani tem uma hora da entrega aonde eles entregam tudo novinho então tu pede não é na mesma hora que vai entregar não já faz o seu pedido de manhã ou logo depois do almoço para poder receber aquele cacetinho quente em casa aquela cuca bem fofinha aqueles doces maravilhosos e principalmente não é Fê e acompanhando o Insta da Pânia porque no Insta vocês dizem o que que tem no dia todos os dias tanto o Insta tanto o Face é publicado sempre pela parte da manhã o que que nós vamos produzir a tarde tá então assim ó saindo bolinhos sempre fresquinhos pães pão sopado pão de milho pão com cenoura pão de aipim pão de batata doce que é uma novidade e o pão doce caseiro claro e as tradicionais cuecas viradas mil folhas que já são assim ó o carro chefe aqui da pane de Nani porque não tem igual não e a gente tá com uma novidade nos dias de chuva bolinho de chuva agora ai que bom também daqui a pouco vou dar uma dica pra Fê daqui a pouco a Fê tá inventando assim ó de mandar aquele recheio junto da gente colocar no bolinho de chuva que que tu acha Fê? por que não? Por que não né? Aquele doce de leite doce de leite ou uma geleiazinha ou um creminho de confeiteiro tá e daí só sai dia de chuva só sai dia de chuva tá então dia de chuva vocês já sabem estão em casa estão de home office estão assistindo uma série liga da pane pede aquele bolinho de chuva e daí pede recheio também né Fê? coloquei ela numa saia justa a pane de Nani fica aqui na 24 de outubro antes de chegar na toque stock não espere pra ligar faça sua encomenda faça uma surpresa pros seus netos pros seus filhos levando a festinha de São João até eles com essas coisinhas gostosas aqui da pane de Nani e aí